Música Boa noite. Tudo bem? Vocês estão bem? Com certeza, Jair. Você está, não é? Quem foi que disse a absoluta? Muito bem. Muito bom estar bem, né? Estar bem é uma condição importante para nós vivermos. Para nós aproveitarmos o máximo a encarnação que nós estamos vivendo, né? Então, estar bem é algo que nos pertence. Não é, Jair? O que é estar bem se não está realizado enquanto ser humano? É isso? Ou estar bem tem uma outra conotação? O que é que vocês acham? Vocês não? Pode ter uma outra conotação também, né? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre um tema extremamente interessante. Vocês viram qual é o tema que nós vamos refletir? Não? Nós vamos refletir um pouco sobre pacificação interior. Poderiam ser só pacificação interior. Era um contexto, né? Mas este não. Este resolveu nos provocar pacificação interior. Eu preciso refletir um pouco sobre a paz. E aí eu perguntaria a vocês. Quando vocês pensam em paz, vocês pensam em quê? Quando para e pensa sobre a paz, eu penso em quê? Em quê? Em Deus. Pensou em paz, pensou em Deus. Em que mais nós pensamos quando pensamos em paz? Porque normalmente nós colocamos essa frase na nossa vida e essa expressão. O que você quer da vida? Paz. Eu quero paz. O que você deseja para a vida? Ter paz. Aí quando chega o final do ano, né? Que nós fazemos aquela contabilidade anual. Normalmente nós dizemos. Para o ano que vem, eu desejo paz. Mas o que é a paz? O que é a paz? A paz é algo que está exterior a mim? Ou a paz é algo que está interno? O que é que vocês acham? In. Interno e? Exato. Porque nós estamos vivendo no mundo. Nós estamos dentro de vivências e experiências que nos pertencem. E esta paz, às vezes, é garantida pelo externo. Por exemplo, final de semana. Quando eu penso em paz, eu penso em um lugar aconchegante, tranquilo, para descansar, para sair daquela realização do cotidiano que eu passo durante a semana. Então, eu penso, no final de semana eu vou estar em paz. Então, como disse aqui a nossa querida, a paz, ela pode ter um conteúdo externo, mas ela está associada principalmente aos nossos conteúdos internos. Por isso, para pensar em pacificação interior, eu preciso pensar em paz. E aí me recordo que Jesus, em determinado momento, em que esteve entre nós, ele deixou uma frase que é extremamente importante e significativa para nós. Ele diz assim, em paz, em paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não a dou como lhe dar o mundo, mas dou em caráter definitivo, não turbe o vosso coração. Essa citação está em João, capítulo 15, versículo 27. Aí nós pensamos, o que será que Jesus quis nos dizer com, não lhe dou a paz conforme o mundo dá. Ele quis dizer exatamente que o mundo nos dá condições de conforto e bem-estar para que nós possamos estar em paz. Mas que ele traria uma paz que era para nos alimentar internamente. E aí, obviamente, eu penso, o que é este alimento que Jesus deixou para mim? A certeza da minha existência e desta experiência como uma possibilidade para que eu seja um ser no mundo que possa transmitir aquilo que internamente eu possuo. E esta paz que ele nos garantiu, esta paz que ele nos trouxe, é a certeza de que nós temos, de que estamos no mundo para dar significado à nossa existência. E aí, refletir sobre pacificação interior, eu preciso pensar naquilo que eu realizo diante da paz, da paz interior. No capítulo 9 do livro Psicologia do Evangelho, Adenal Enovas nos dá uma frase interessante. Ele nos diz que a paz interior é o bem mais precioso, o bem pessoal mais precioso que nós temos. Porque é a partir desta paz interior que nós conseguimos ser pessoas no mundo. E aí vem a doutrina espírita e colabora conosco da seguinte forma. Nós somos espíritos. Somos espíritos? Somos. Somos espíritos vivenciando diversas experiências, tanto no mundo material, quanto no mundo espiritual, quando desencarnado estamos. E todas as vivências que nós tivemos, elas servem como elementos para o sujeito que eu sou diante do mundo, diante das pessoas. Quando eu penso que sou espírito, que sou imortal, que todas as experiências que eu já vivi servem como elementos para que eu possa ser um ser no mundo, eu consigo entender que a pacificação interior é um processo de amadurecimento que eu possuo enquanto espírito. É a minha visão, é a minha experiência diante das experiências todas vividas por mim. Traduzindo, pacificação interior é o processo de amadurecimento psíquico e emocional de cada espírito. E aí, se nós entendermos que somos espíritos e em processos de aprendizagem diferentes, nós conseguiremos perceber que entendimento de pacificação interior vai estar relacionado com o espírito que eu sou. Com o uso, o fruto que eu faço de tudo que eu aprendi até então. E aí a doutrina nos ajuda, né? Somos espíritos, fomos criados por Deus, somos imortais e já vivemos diversas experiências por através da reencarnação. E o que eu faço, o que uso eu faço com todas as experiências que eu vivi? De que forma eu entendo esta vivência que eu estou tendo? De que forma eu entendo que é a paz dentro de mim? Qual é o bem pessoal que eu possuo? É a paz interior. Aí hoje eu refletia um pouco sobre essa questão da paz interior. Porque a paz interior é exatamente aquela certeza que nós temos de que estamos realizando o nosso melhor. Que estamos buscando ser, enquanto espíritos, o nosso melhor. Não é isso que nós estamos fazendo? Exercitando dar e ser o nosso melhor em todos os ambientes em que nós estamos. Mas tem uma coisa que eu conversava até com a Ana quando eu chegava. Por que será então que na maioria das vezes assuntos do exterior nos tira deste estado de paz interior? Por que será que determinadas situações ou pessoas conseguem nos tirar desse estado de paz interior? Porque na maioria das vezes nós não permitimos nos conhecer. Eu estava aqui sentada aí, vendo entre algumas citações do livro dos espíritos, uma passagem que diz assim, o autoconhecimento é, lembrando de uma citação de um antigo filósofo, que é o conhece-te a ti mesmo. E o que é conhecer a ti mesmo, se não buscar em nós os elementos que caracterizam efetivamente quem nós somos. E a boa forma de saber quem somos é saber como agimos e como reagimos. É de que forma o ambiente externo é capaz de nos influenciar, positivo ou negativamente, para que nós possamos sair da condição de harmonia interna para um processo de desarmonia. Conta uma história que havia em próxima cidade de Tóquio um antigo samurai. O que era um samurai, vocês lembram? Era um guerreiro, não é? E esse antigo samurai já era um homem idoso e ele ficava próximo à cidade de Tóquio, num ambiente onde ele treinava jovens na filosofia zen. Então, era um antigo guerreiro que estava auxiliando os jovens à prática da filosofia zen. Quando nós dizemos que estamos zen, o que é que nós queremos dizer? Que estamos buscando harmonia e nos aquietar. Então, ele tinha esse grupo de pessoas jovens que ele ajudava a entrar nesse processo de acalmar e aquietar as emoções. E ele era uma pessoa famosa. Ele era conhecido como alguém que ainda hoje, sendo idoso, era um guerreiro que conseguia derrotar os seus opositores. E aí, um jovem guerreiro resolveu desafiá-lo. E foi até este local onde ele ensinava os seus discípulos e aí começou a ofendê-lo. Começou a ofendê-lo, começou a jogar pedrinhas nele, começou a provocá-lo de todas as formas. Mas o samurai não saiu do seu estado de harmonia interior. O guerreiro jovem cansou das provocações e de não ser também agredido, cansou e foi embora. Quando ele foi embora, os discípulos deste samurai antigo disse, não entendemos, mestre. Por que é que o senhor não devolveu a ele as mesmas ofensas e as mesmas atitudes que ele estava tendo com o senhor? Aí o mestre diz assim, quando alguém oferece um presente a outra pessoa e esta pessoa não a recebe, a quem pertence o presente? Há aquela pessoa que ofereceu. Assim também são com as ofensas, com as agressões, com as provocações, com as injúrias, com as cóleras. Pertence àquele que está oferecendo. Porque a ninguém é dado o direito de nos tirar da paz interior, da calma, da acomodação e da aquietação das nossas emoções. Então essa história desse samurai nos remete e nos faz refletir. Por que será que eu estou em paz comigo mesmo e de repente uma situação externa me provoca de tal maneira que eu saio daquele estado de aquietação interna e passo para a agitação? Por que será? Porque nós ainda temos dificuldade de controlar as nossas emoções. Porque nós ainda estamos exercitando a reação e não a ação. Porque nós ainda estamos buscando por nos conhecer. Porque ainda estamos no exercício da convivência conosco para exercitar a convivência com o outro. Porque a convivência com o outro é que nos apresenta estarmos em harmonia interna e pacificados ou não. Porque é exatamente no exercício da convivência e dos interrelacionamentos que nós conseguimos perceber se aquilo que nós acreditamos já ter sido uma conquista nossa se ela realmente existe. Então a melhor forma de sabermos se já estamos pacificados internamente é o convívio com o outro. Porque é ali que nós conseguimos perceber se é real esse nosso estado de paz interior. se eu já consigo harmonizar as minhas emoções. E para isso nós estamos reencarnados. Vocês sabiam? Porque a reencarnação é exatamente isso. Um processo para nosso aprendizado. Um processo de aprendizagem. processo que nos faz perceber se aquele aprendizado eu já sedimentei. Ou se ainda necessito sedimentar. Então reencarnar é dar significado à minha existência. E de que forma eu dou significado à minha existência? Primeiro me apropriando do fato de ser espírito. Pergunto-lhes a que alguém não é espírito? Todos são todos são espíritos em processos diferentes. Não é? Em processos diferentes. Eu estou num processo minha amiga está em outro meu amigo está em outro. E por que nós na maioria das vezes queremos que as pessoas agem pensem e sintam iguais a nós? Por que será? Por que será que nós não conseguimos ver o outro como alguém que também está em processo de aprendizagem? Por que será que às vezes até mesmo eu esqueço que também estou em processo de aprendizagem? A vida que nós estamos tendo é uma oportunidade de dar significado à nossa existência. De dar significado àquilo que nós somos. Eu assistia à palestra que Fernando fez a semana anterior que tratava de ascensão espiritual. e durante todo o processo em que ele conversou conosco uma coisa para mim ficou muito clara no que ele falou. Que a ascensão espiritual é a experiência que nós temos no cotidiano e é a forma como nós entendemos e vivenciamos cada experiência. Então ascensão espiritual não seria necessariamente algo que eu não consigo alcançar. Ascensão espiritual é algo plenamente alcançável por qualquer pessoa. Porque ascensão espiritual é o bom uso que eu faço das experiências que a vida traz para que seja para mim um elemento de aprendizagem. Paz interior é um elemento para a nossa ascensão espiritual. Então é importante quando nós pensamos em pacificação interior que nós possamos pensar em como estamos diante da certeza de que somos espíritos, de que somos imortais, que cada experiência que nós vivemos é um aprendizado para que nós possamos nos tornar pessoas mais lúcidas e conscientes, que cada experiência e cada escolha que eu faço ela tem uma representação na minha vida, que as pessoas fazem parte deste processo de aprendizagem, mas que entram como elementos a nos auxiliar, porque a tarefa é nossa, porque estar em paz internamente é tarefa nossa e intransferível. Mas como é que eu posso ter paz, Ednews ou nil, se as pessoas me provocam o tempo todo, se dentro do meu ambiente familiar eu não consigo um processo de harmonização para que eu possa estar em paz. Aí nós voltamos à fala anterior, né? O outro, que é o externo, não tem autonomia para realizar em mim a paz ou a falta dela. O outro realiza o seu processo pessoal e nos ajuda a transpor as nossas dificuldades. Então, o outro não é o caminho, não é a causa, o outro é o meio, o meio pelo qual eu vou perceber como ando me harmonizando comigo. De que forma eu me percebo enquanto espírito. Porque nós temos um papel extremamente importante para nós mesmos, que é perceber quem somos. Conhece-te a ti mesmo. Saiba quem você é. Se você sabe quem você é, você sabe todas as suas dificuldades, mas também todas as suas habilidades, todas as suas potencialidades. Se você se conhece, você sabe que o outro não tem o poder de tornar a sua vida infeliz. Porque o que é a felicidade? Quem me diz? É bem subjetivo felicidade, não é? É ou não é? O que é felicidade para você? Não é tão subjetivo que a gente fica, não é? Porque às vezes o que é felicidade é ter paz de espírito, não é? Mas e o que é ter paz de espírito? Ah, é estar realizado realizado enquanto profissional, realizado enquanto pai, mãe, filho, marido, esposa, ou realizado enquanto ser imortal que sou. Então, felicidade ela ganha um... chega, fica assim meio que escorregadia, né? Ah, o que é felicidade? Eu não sei. Eu sei que quero ser, né? Eu sei que quero ser feliz. Agora, o que é exatamente isso? Eu não sei. Eu faço uma ideia. Eu faço uma ideia. Eu acho que felicidade como a paz que é outro elemento, né? A ser vivenciado e não a ser conceituado é um processo de satisfação interna. É um processo de percepção de quem eu sou e de como eu estou. E às vezes nós somos ou muito acomodados ou somos muito exigentes com relação à paz e à felicidade. Porque ou ela é completa ou ela não me serve. Mas como assim? O que é a paz completa? o que é? Eu só posso vivenciar aquilo que eu estou pronto para realizar. Então a paz completa para este jovem pode não ser o mesmo para mim. Estar em paz na minha percepção pessoal é estar ciente de que eu estou realizando tudo o que eu me proponho a ser. Tudo o que eu me proponho a ser enquanto espírito e ser humano vivendo no ambiente social. Então paz interior seria exatamente a plena convicção de que eu espírito estou realizando o meu melhor. O meu melhor. Que não quer dizer que é o melhor dela. Que é o melhor dele. Qual é o meu melhor? É procurar ser um ser que agregue na vida dos outros. É ser alguém que quando eu me aproxime agregue algo para o outro. Mas eu só conseguirei realizar isso se eu trabalhar comigo, aceitar e reconhecer aquilo que eu sou e aquilo que eu ainda não consigo ser. Porque se eu for viver tentando ser aquilo que eu ainda não consigo ser, eu jamais conseguirei me pacificar internamente. Então a primeira coisa meus amigos e não é tarefa simples que nós devemos fazer para perceber a paz em nós é reconhecer quem somos. É reconhecer tudo aquilo que eu sou e aquilo que eu ainda sinto falta e reconheço que posso agregar em minha existência de espírito. O que nós precisamos exercitar é principalmente reconhecer de que somos todos responsáveis pela nossa paz. Para que aquele que chega até nós nos provocando como foi o caso do guerreiro jovem, nos provocando, nos ensinando que nem tudo são flores, mas que às vezes as flores também têm espinhos, que aqueles espinhos nos otimize a possibilidade de nos reconhecermos. Então é importante para a aquisição da nossa paz interna é que nós tenhamos a absoluta certeza de que as coisas que chegam até nós, na maioria das vezes são escolhas que nós fizemos. E às vezes as escolhas que nós fizemos podem ser um pouco equivocadas, não pode? Eu posso fazer escolhas equivocadas? Eu posso. Tantas, não é? Tantas em tantos segmentos. Eu pensava outro dia, eu sou aluna da Uli também, apesar de também dar aula, eu também sou aluna do ciclo nove. E eu refletia sobre o seguinte, por que será que nós, quando estamos bem jovens ainda, não que eu não seja, não que eu não seja jovem, mas mais jovem do que eu estou agora? Por que será que quando nós estamos mais jovens do que estamos agora, nós não nos preocupamos muito com determinadas situações? situações? Por exemplo, a paz interior. Quando nós estamos correndo atrás de significar no mundo profissionalmente, de adquirir um grupo onde nós possamos estar sendo representado e sendo representativo, a gente está buscando viver o mundo, não é? Buscando viver o mundo. Por que será que depois que nós fazemos assim, passando um pouco dos 30, como é o meu caso, só um pouquinho por dos 30, passando depois dos 30 anos, por que será que nós nos voltamos para um sentido diferente daquele que antes dos 30 anos eu ainda estava correndo atrás do profissional, do bem-estar financeiro, do bem-estar econômico, que faz parte do nosso aprendizado e das nossas experiências? Mas por que será que chega um momento da nossa vida e nós paramos e pensamos assim, epá, está faltando alguma coisa. Porque dinheiro traz felicidade, não traz? Traz, claro que traz. Se eu desejo, eu trabalho, eu conquisto o trabalho, eu desejo viajar, isto não é um momento de felicidade? E é um momento de paz também, não é? É um momento de paz também, é um momento em que eu vou e vou feliz, não é? Quando nós vamos viajar, nós estamos entediados, nem quando vamos ali, na linha verde, até o engarrafamento é bom, porque nós estamos indo para algo que nós desejamos. Quando nós passamos, eu não sei vocês, eu não vou não, mas vamos assim, quando vai ter o feriadão que nós resolvemos ir para a casa da ilha, e aí pega aquela fila imensa para o ferryboat, vai todo mundo feliz. Aí quando a reportagem, vai, né? Vai bem feliz, não vai? Você vai feliz? Mas você está indo, não é? Com hora marcada. aí você está indo, naquele momento em que você está indo, o que é que você está pensando no feriado, final de semana longo, que você vai estar aparentemente em paz. Então, até vale a pena aquela donada daquela fila, né? Eu estou feliz, eu estou realizado, eu vou. Mas aí já pararam para pensar que quando vocês estão voltando, pensem na volta, aí tudo já está um pouco desconfortável. O engarrafamento é insuportável. A fila do ferryboat, então, do outro lado, com o carro aberto, porque nada funciona, está insuportável. Aí eu pergunto a vocês, deixaram a pacificação interna onde? lá no passeio. Ficou lá. Então, aquela paz que eu fui buscar no exterior, eu ainda não sedimentei. Então, eu preciso exercitar. E viver é exercício. Não tem uma receita de bolo, não. Bota uma xícara de açúcar com mais não sei quantas colheres de manteiga, com farinha de... Não, farinha de trigo não, porque é... Não, tira a farinha de trigo, bota a farinha de arroz, bota a farinha de coco, vai organizando essa receita para dar um bolo. Viver não tem esta receita. Cada um tem a sua própria receita. Mas uma coisa é importante com relação a viver. É dizer sim à vida. É sorrir para as experiências que a vida nos traz. É dizer sim. Vocês já pararam para pensar que criança não diz não? Exceto quando aquilo não é realmente importante para ele. Todo desafio que nós lançamos para uma criança, ele faz o quê? Faz. não tem não. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer aquilo? Vamos. Vamos fazer aquilo? Vamos. Mas se for uma coisa que ele considere que não é bom para ele, vamos fazer? Não. Por que foi que nós perdemos esse dom infantil de dizer a vida sim, eu quero viver? de dizer a vida eu estou pronto para o desafio e de dizer também não, eu não quero. Eu não quero isso. Porque às vezes nós dizemos sim ao outro e quando dizemos sim ao outro estamos dizendo não para nós mesmos. E às vezes quando nós dizemos não ao outro nós estamos dando um sim sonoro para nós. Porque nós é que sabemos o que efetivamente nos cabe. O que para nós é bom e o que não é. Então ter paz interior requer retomar a nossa vida. É poder redizer isto eu quero. Isto eu desejo. Isto eu não quero. Isto não é bom para mim. Isto não vai acrescer para mim nenhum aprendizado. Então eu não vou realizar. Estar em paz consigo internamente é ter as emoções em harmonia. E para eu ter as emoções em harmonia eu tenho que viver as emoções. Eu preciso vivenciá-las para trabalhá-las em nosso favor. E aí me recordo novamente, hoje eu estou cheia de historinhas, aliás eu sou cheia de historinhas sempre. Uma outra que tem a ver com paz interior. Vinha vindo um sábio com discípulos. Vocês já perceberam que a maioria das histórias contadas, as parábolas e as histórias mais antigas, sempre o mestre tem que ser um sábio ou uma pessoa mais velha? Já pararam para perceber? Por que será? Eu sempre me pergunto isso. porque as pessoas que viveram mais, que são mais experientes, eles adquiriram uma lucidez diante das experiências diferente dos mais jovens. É por isso que no oriente os mais velhos são tão valorizados, são consultados inclusive, enquanto nós pegamos os velhos e colocamos para o lado aqueles mais velhos, no oriente não, é o contrário, porque aqueles que são mais experientes, eles trazem uma sabedoria. Então, esse sábio vinha com um grupo de discípulos jovens caminhando próximo a um rio e pararam para descansar. Pararam para descansar, ele sentou e disse a um dos discípulos, eu gostaria de beber um pouco de água. Não tinha ali uma cantina para comprar uma garrafa de água mineral, não tinha ali um filtro para pegar água mineral, a água que ele iria beber seria de onde? A água do rio. Aí o discípulo jovem saiu para procurar um lugar à margem onde ele pudesse pegar a água para o seu mestre. Chegando lá à beira da água, ele viu que tinha mulheres lavando roupa perto da margem do rio. Então, esta água não vai servir, porque era uma água que estava sendo mexida. Ele foi para uma outra localização, próxima à margem, ia passando então uma pessoa com uma carroça, puxada por um cavalo, e quando o cavalo passou pela água, suspendeu o barro do rio, aí disse pronto, esta água não serve para meu mestre consumir. Voltou para o mestre e disse ele, mestre, a água está com muito barro, está muito mexida, aconselho o senhor a não bebê-la. O mestre nada disse a ele. Continuou conversando com os outros, agradeceu pela gentileza e continuou passando a sua mensagem para os outros discípulos. Passado um tempo, ele aí fez para o mesmo discípulo, eu estou com sede, você pode ir buscar água para mim? Aí o rapaz levantou de novo, achou até que o mestre estava pirraçando ele, se eu já disse a ele que a água não está boa para ele consumir, porque é que ele está me pedindo novamente, mas foi, não discutiu com o mestre. Chegando à beira do rio, no mesmo lugar que ele havia ido, ele ficou chocado, porque a água estava limpinha. Ele aí pegou a água e levou, levou e entregou ao mestre, aí o mestre virou para ele e fez assim, veja o que você fez com a água, você aguardou que ela se acalmasse. Esta é a mensagem que eu trago para vocês. Pacificação interior é deixar que esta água, quando ela está remexida pelas emoções que seriam o barro do fundo do rio, aguardem ela se acalmar novamente, que ela estará apta a nós podermos viver e exercitar diante do mundo, porque o nosso papel diante do mundo é sermos o nosso melhor, o nosso melhor, que é o que nós conseguimos ser, não o que os outros esperam que nós sejamos. muito obrigada pela oportunidade e muita paz.